Kiko? Kiko! Ah, Kiko! Não! Kiko, eu tô brincando com você, mas isso não te dá o direito de subir na cama. Você entende? Olha pra mim. Responde! E não faz essa cara de abestado não, Kiko. Todo mundo tá vendo. Todo mundo tá vendo que eu não te chamei pra vir pra cama. Brincar é uma coisa, subir na cama é outra. Te dê autorização? Kiko, olha pra mim. Fala sério. Dê autorização pra você subir na cama? Responda. Hein? Responda. Dei autorização pra você subir na cama? Responda. Responda. E sem delongas. E não adianta me humilhar, não. Não adianta vir querer me dar um cheiro, um chamego. Eu dê autorização pra você subir na cama? Dei? Não, sem querer, sem querer, sem querer ir me botular. De autorização? Hein? Hello? Look at me, dog. Look at me, dog. Não finja bestado, não. Não finja bestado. Te dê autorização pra você pular na cama? Olha pra mim. Seja homem, viado. Seja homem. De autorização pra você subir na cama? Dei? Ou não? Aham? Não me olhe com essa cara de humilde, não. Porque eu sei de humilde você não tem nada. Aí, ó. Hum. Você tá querendo me chafagear? Hã? Eu não quero pegarinho. Safado. Você sabe que eu não registro, né? Aí, ó. Eu não sei se você é inteligente, só que você é burro. É, mas eu quero ficar com a mãozinha aqui. Eu não quero ficar com a mãozinha aqui. Eu quero ficar com a mãozinha aqui. Vou fazer um selfie nós dois. Vamos fazer um selfiezinho nós dois. É o meu menino. Ele é chato, mas eu gosto dele. Não. 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 Ai, ai, toma dinheiro, toma, ai, 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 toma dinheiro.